Mais um vídeo para o Face da Rádio PF, dessa vez eu estou em Memphis. Memphis é a cidade que viu surgir diversos artistas de rock, soul e blues. Elvis Presley, Johnny Cash, B.B. King, Albert King passaram por aqui, entre outros. A cidade continua até hoje preservando esses gêneros. A cidade continua até hoje em dia.